Eu não vou salvar até o ano, nem ferrando, cara. Eu vou deslizar esse jogo, cara. Eu vou salvar não. Se eu salvar o cara vai pegar DC. Eu vou deslizar esse jogo, quero ganhar outra. Eu acho legal um jogo ter isso. O jogo ter alguma forma de você ganhar skin grátis, cara. O Vangloria tinha isso. Antigamente tiraram, foi algo que eu odiei demais. Algo que, porra, eu fiquei putasso, viado. Vamos mudar aqui a build, galera. Bota a build jungle. Desliz jungle, vocês sabem que é sucesso. Eles mancam, mancam o que, rapaz? Vim pro player. Melhores lindos do nosso servidor, cara. Todo respeito aos demais. Nunca vi ninguém com essa skin. Essa skin do Raid é muito rara, cara. A skin que eu menos vejo no jogo é essa skin do Raid de gelo, cara. Tipo, muito rara, muito rara, muito rara. Muito rara mesmo. Tipo, eu sei. Tem bastante gente que tem, mas essa bastante. É um precipitão muito pequeno de jogadores totais que temos no servidor. O Airy me ajudou muito agora, cara. Essa ajuda no farm inicial aí, pô, foi top. Que pulo da peste que foi esse? Que pulo da peste que foi esse? Desliz jungle, eu acho que é isso. Tudo bom, cara. Tudo bom, cara. O Airy me ajudou muito rápido. O Airy me ajudou muito rápido. O Airy me ajudou muito rápido. É o Airy me ajudou muito rápido. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Aí o time me ajudou muito agora Ainda me deram uma kill de bandeja Vou pegar esses farms aqui do Dragon Junto com o Sousa Pronto Caralho, fiquei perdidão aqui Quando eu cliquei ali errado Só essa lança pra ajudar Não, não deu Cheguei muito mal ali Boa, boa, boa Excelente, excelente Já vou pro outro lado farmar Até faz sentido, mas é chato Os links é God Estou morto aqui, estou morto aqui Ficaram corpo a corpo com o Tulling Ele game e aí pedi pra morrer Eu cheguei mal ali Cheguei mal, muito mal, muito mal Eita peste, tomei outro ataque de graça Se você pinguei alto Eu não consigo movimentar direito Olha os caras reclamando de pingue alto Eu tô sentindo que eu sou boludo Porque eu acho que é o que eu tô deixando todo mundo com lag Meu Deus, será eu um boludo? Colégio genial Eita filho do cabrão Genial dos teclados é foda Só ganhei tempo para os caras chegarem nele Boa Ganhei tempo e deu bom Pronto, essa torre cai agora Pronto, torre no chão Agora sai farrando tudo Um desplazamento No paladinho Que coisa mais Que coisa mais Progure Porque é que eu tô deixando todo mundo com o cão Agora sai far более Eita uma A gente tem que ganhar minhas estrelas. Tô com lag, mas pode vir. Tá tranquilo. Tomara que o Tone tenha descido, cara. Se ele desceu, ele perde a torre. Cadê ele? 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 God. não deu pra fazer o quadro aqui ou não galera tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui pra tentar isso aí bora votar falando tudo os vizinhos boludo da indonésia mas o bolo não mas já tô me sentindo um viu acertei o cara mas não tem como ir lá não vai dar foi cheque dela é bom mas isso que é foda a internet vocês escadas maluco um puto ali com o pingo é é é caramba eu sou virei boludo velho tô deixando todo mundo lagado eu tô muito lascado aqui vai matendo o que o o jungle cara não ab não fez festa agora nossa aquele cara não morre velho nossa não morreu ainda aí e aí aí calterei o assassino nossa boa da gota e zinz é muito roubado cara na moral pra mim zinz é roubado velho olha essas lança dele velho um negócio quebrado velho escroto geralmente quando tem zinz não tem meu adversário eu perco velho e aí é muito forte o herói cara na moral acertou uma lança matou bem simples e aí e aí e aí e aí e aí e ainda bem que cheguei a tempo cara eu não queria perder essa torre eu vou pegar nível 15 já pronto nível 15 e aí e aí e aí e falando que zinz é quebrado e aí e aí e aí o trago genial tá aqui tá não e aí deve ser zinz o cara perguntando quem é que tá lagado é eu papai provavelmente é eu não sei não vou dizer que não porque é né ou talvez não é sei lá só sei que mesmo lagado ao dedo menino como é que vai vou pegar aquele tulene lá atrás ah droga o cara pulou na frente velho que vacilão cara droga não deu pra ir nele e aí e aí e aí não feita não maluco as três do coelhinho coelhinho é brabo velho não dá para matar esse chanel até quase aqui um ah ele puxou para o outro lado vou para cima dele assim não tem que ter muito cuidado também né velho tô forte mas não sou imortal não tem que ter ciência disso o buramazo fica bem mais fácil né pai cadê o tulene rapaz o alanço ficou acertando o cara mirei nenhum acertei nem outro GG acabou o jogo não matei mas sucesso mata mais fraqueja matamos 15 cara oh tá gode tá gode o fato de jogar com o fênix é um late game ele fica tenso sim que ele cai um pouquinho velho mas o ele game é muito quebrado Jeff você tá lagando os caras será velho tipo eu não sei velho tipo meu como eu falo minha internet tá normal pra tudo acabei de fazer speed test aqui tu joga tu joga se tá tudo bem normal tipo sei lá velho mas as outras caras eu só sei que com lag ou sem lag meu parceiro meus slims não perde viado e carrega sempre padrão deslindos é padrão bom tá aí deixa eu mostrar aqui o o placar final do do game tá aí galera placar final do jogo fiquei 15 barra 3 barra 6 o Souza dessa vez não carregou ele tava carregando no jogo que eu que eu dei aquele aproveitei um lance e levei o Nexus lá não tinha matado nada tava 0-4 mas eu fiz a jogada pra ganhar um jogo e ele tava carregando e agora dessa vez eu carreguei e sucesso ele não participou bem nessa mas nas outras ele jogou bem o maior dano causado foi do Bino e quem tocou mais foi o suporte a maior parte de participação foi empatada eu e o Bino o bom jogo não carreguei não o Bino jogou bem 13 assistência suporte teve 17 aí ele fez o papel dela na side jogaram bem jogaram bem o Souza era com o Skland também com esse que eu fiquei 0-4 e agora ele ficou 0-5 mas ele deu assistência então ele fez alguma coisa no game bom nice game vitória é isso aí papai build final do game beleza eu ia vender o item da jungle comprar o reviver mas não deu tempo então é isso GG é a проходida o vídeo eu ia ter para o